Olá a todos, bem-vindos à segunda parte do jogo de Discover contra o Luke, da Liga de Lisboa de Discove. Eu sou o João Duarte X e comigo está a Sofia Pereira. Estou ótima, obrigada. Estamos já na segunda volta. O campo da Amadora, como tem 9 buracos, fazemos sempre 2 voltas para fazer o total de 18 buracos. Neste caso era o Luke que estava a lançar. O que eu te perguntava Sofia era, porquê é que o Luke estava a lançar, sendo que Discover é que estava à frente no resultado? Porque em golfe é sempre quem jogou melhor o sexto antes, ou que teve uma pontuação menor, que joga primeiro. E neste caso, no nono sexto da primeira ronda, Discover lançou 4 vezes e Luke 3. E portanto, saiu o Mário. Estamos já aqui com o Ricardo a tentar aproximar-se do buraco 1, uma boa aproximação, a ficar debaixo do sexto. Significa que para o Mário vai ser muito fácil de pôr. O Nelson também a conseguir fechar o par 1 e aqui o Mário também a conseguir. O Nelson com um putt muito confiante. E estão já no 2. E aí, ganda drive do Luca. Muito bem, bem pertinho do sexto. Sim, o Luca com um grande lançamento, a deixar muito perto, a facilitar muito a tarefa do Nelson, que joga a seguir. Como estamos a jogar em equipas, jogam de cada vez e a facilitar muito a vida do Nelson. Exatamente, e está aqui o Ricardo a lançar. Entretanto, a segunda ronda, a mista, está aí para o sétimo e empatada nesta altura. Sim, aqui o Ricardo a aproximar-se. O lançamento a sair um pouco longo e a afastar-se. Muitas vezes estas aproximações no disc golf são cruciais para conseguirmos manter a consistência nos resultados. A consistência aqui é fulcral nesta modalidade. Exatamente, e não, às vezes tentando fazer um putt longe, o disco bate ou se falha, vai mais longe e ainda se ganha um lançamento em vez de se conseguir o par, que foi o caso do que conseguiu o par. E o Discover fez um birdie, fez em dois. Portanto, ganhou, portanto, voltou acho de cinco, com os cinco lançamentos acima do par. Estava um dia um pouco chuvoso, sentia-se algum vento. O campo da Amadora, por ser num ponto alto, fica muito permeável ao vento. Olha, um grande approach pelo Mário ali, a jogar bem seguro. Facilitar bastante a vida ao Ricardo. Exatamente, exatamente. Assim está de clica, muito bem. E, portanto, íamos já para o buraco, portanto, será o 3, o 4. Neste caso, consideramos o 13, por ter a segunda volta. E o Discover tinha uma liderança confortável. O Nelson a fazer o drive, que é como se chama o primeiro lançamento quando se está a sair do ti. O Mário também, com os braços bastante bem abertos, é puxar bem o disco atrás, antes de lançar. Agora, o Boca aqui, com uma distância média. E é exatamente aquilo que eu estava a falar há bocado. Quando a tentar entrar no cesto, muitas vezes acontece exatamente isso. Depois, a pessoa ainda tem que trabalhar um bocadinho com... Ao contrário do Ricardo, que joga pelo seguro e põe o disco baixo do cesto. É, o Nelson agora aqui com um putt bastante difícil. Vamos ver se ele consegue, a concentrar-se, a olhar. E não. Bom, tenta-te. E passou ao lado. Aqui, o Mário só teve que encostar, como tu tinhas referido. Como tu tinhas referido. Estamos já no buraco 14, em que o Ricardo faz o lançamento do drive. Ele sai com o braço esquerdo. Pois, ele tem, às vezes, ali uns problemas no ombro. E consegue aprender-o a lançar com o esquerdo. Este é o quinto, que é o décimo quarto, neste caso. Estamos a jogar duas rondas. E que é um dos mais curtos do percurso. O Nelson também a lançar o disco. A ser um pouco rasteiro. E a relva, que está um pouco alta, a travar. Está alta, mas está bastante bonita. Estão bastantes flores. E o parque começa a ganhar o novo verde. O Luca faz uma aproximação. Sendo o primeiro a fazer a aproximação, porque está com o disco mais longe do sexto. A pessoa que lança é sempre aquela em que o disco está mais longe do sexto. Fizeram os dois uma boa aproximação, mas ainda tem algum trabalho para o putt. O Nelson, desta vez, a jogar pelo seguro e aproximar só o disco para debaixo do sexto. Ricardo. Nota-se na trajetória do disco que estava vendo. E o disco voou ligeiramente para cima, fruto do vento que até se vê agora as plantas já abanaram. Quando tudo estava dentro do círculo 1, seria positivo se ele tivesse marcado. Mas estamos num processo de aprendizagem em todos, enquanto nós, aqui nos comentários. Exatamente. Vamos já entrar no buraco 15. Um buraco que já dissemos na transmissão anterior também tem sua dificuldade, porque o sexto está a limite, tem logo o out of bounds, muito próximo do sexto. Portanto, não dá para arriscar muito. E as duas estradas dos dois lados também são fora de jogo, ou out of bounds. E, portanto, aqui muitas vezes há bogeys e double bogeys. Já me correu tão mal este sexto. Sai do jogo de um lado e depois do outro. Que é um bocado o que acaba por acontecer aqui com o Mário. O Mário está de um lado, lança, o disco sai muito para cima e com o vento é empurrado para o out of bounds do outro lado, ganhando pouca distância. O Luka estava relativamente o próximo. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Enquanto o Nelson descansava ali no banquinho. Está a apoiar? E o Luka a fazer o lançamento. Portanto, quando há um fora de jogo, um out of bounds, o jogador traz o disco um metro para dentro do progresso. Tem que ter os dois pés dentro do campo para lançar. Para clarificar, quando é out of bounds, quando é fora, significa que conta mais um lançamento. Ou seja, no total do buraco, soma-se sempre mais um. E temos o Mário. Ele já tinha visão para o buraco. Consegue-se ver. Tem umas ervas já à frente, mas nesse voltou amarelo. Ele lança. Ele diz que faz uma curva. Ele vai ficar muito próximo. O Luka a não arriscar e a tentar pôr próximo. E aqui o Ricardo a conseguir. E o Nelson, em seguida, a fecharem o buraco. Neste momento, o Discover tinha uma vantagem de 6. Quando entrávamos no buraco 16, nos últimos buracos. Buracos que tendem a ser um pouco mais difíceis. Estes três são os mais difíceis, sim. É um sítio que é muito influenciável com o vento que se faz sentir. Pode mudar bastante a forma como se lança. Vamos ver como é que o Mário lança. Tem a balança. Lança. Ele diz que sai um pouco para cima. Mas dá a entender que ganha distância. É a tendência deste buraco é o disco voar um bocado para a esquerda e perder distância do drive, do tee. O Rô, aproximação, do Ricardo. Excelente aproximação. Pode facilitar bastante. Provavelmente vão fechar em três. O Nelson também vai fazer uma bela aproximação. Ainda tem um bocadinho de trabalho para fazer. Vamos ver aqui o Mário. E, uff, também muito azar. O Ouro que não teve tanta sorte. Já foi o segundo ou terceiro puto que fazem. E que bate e sai. Cai. Bate e cai fora. Às vezes com o vento também não é fácil. Boa. O Luca acaba ou não? Com calma. A ponderar. A não se precipitar na decisão, mesmo sendo perto. É muito importante esta consistência. Porque depois no final o resultado vai sempre refletir. Vamos já no buraco 17. O penúltimo. Sempre difícil o buraco. Nelson não lançado. Este é o buraco mais longo do percurso. Com 82 metros. E é o mais exposto ao vento. E também estava-se a sentir o vento. Dá para ver nas árvores. O lançamento a sair um pouco torto. Vamos ver o Mário. Eles na primeira volta esperaram que tenham sido muito duro para eles. Alançar. A sair bastante rasteiro. E um bom lançamento. A ganhar bastante terreno. Temos o Ricardo com o disco. Está com o mid-range. Portanto, está ali com a marca. Em que tem que ter o pé. Num espaço A4 por trás da marca. Sim. Na verdade, nós temos um disco que a PUD ofereceu. Durante um torneio. Quem participou nesse torneio. Em que permite fazer a marca. Normalmente, tira-se o disco que se lançou. Se quiser trocar de disco. Mete-se a marca. E usa-se como referência. Para não respeitar o local do disco que o aterrou. São discos de Discomania. Que vemos muitos a voar aqui nestas duas rondas. Os brancos que o Ricardo e o Mário estão a lançar. São do Discomania. E o Mário, acho que comprou um daqueles sets de beginners. Que estão disponíveis no Castelo. Pedro Café. Pedro Café. E que são fantásticos. Para começar. Porque tem um de cada dos discos que nós falámos na primeira ronda. Os três tipos de discos que se usam para golfe. Os drivers, os mids e os putters. Sim. Na verdade, Pedro Café e o Bruno Gravato são as pessoas que em Portugal têm discos. É claro que existem também os sites que vocês podem procurar. Muitos esgotados. De todos os jogadores de Ultimate que transitaram para Disco Golf durante esta pandemia. E que não é fácil, às vezes, encontrar discos. Estamos já no buraco 18. No último buraco. E aproveitamos para fazer um apanhado. Portanto, neste dia, dos dois jogos que opuseram Disco Over a Luke, os resultados foram. Portanto, o Patrick e a Sofia ficaram com mais três. Contra o Plinio e a Steff que ficaram com uma pontuação mais alta que foi mais 18. Na realidade, isto não interessa nesta liga. O que conta é a vitória. Portanto, o Luke ficou com vitória na divisão mista. E o Nelson e o Luka fizeram mais nove. E o Mário e o Ricardo mais de sete. Portanto, ganharam dó na divisão Open. Estou a dizer que estamos um, um. No próximo fim de semana, no domingo, há mais um jogo. E vão haver mais jogos. Entretanto, que há mais pessoas das equipas envolvidas. Fiquem atentos. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. Que isto também ajuda a puxar pessoas para a modalidade. E, por isso, ajeito de comentário final. Sofia, obrigado pela ajuda. E vemos comentarmos o próximo jogo. Exatamente. Obrigada a todos. E até à próxima. Yeah! Estamos juntos. E até à próxima.